Salve salve, Fernando Nunes aqui. Já vou começar dizendo que esse vídeo é especial porque eu tenho três motivos para considerar ele especial. O primeiro motivo é que eu tô com uma mesa digitalizadora nova, agora eu desenho diretamente na tela. Segundo motivo, chegaram minhas camisetas que eu fiz os desenhos em parceria com a Stoneed Shot. Essa daqui é minha favorita, é da Naja, já vou deixar o link aí na descrição dos vídeos. Eu tô impressionado com a qualidade do tecido e também na impressão. O padrão cromático tá muito fiel ao padrão que eu uso. Stoneed, vocês estão de parabéns. O terceiro motivo, não mais importante, é que eu finalizei os animais de A a Z finalmente. Foram 26 animais de A a Z com sua respectiva inicial em vetor. Começando com o sketch no lápis, acho que foram dois ou três que eu fiz diretamente no digital. E o restante foi tudo no papel e no lápis, eu tirava a foto e vetorizava no Illustrator. Ah, hoje vai ser no digital também, o animal de hoje vai ser a zebra. E eu já fiz o sketch diretamente na telinha que eu quis aproveitar minha camisa digitalizadora, afinal, pra isso que a gente comprou, né? É isso, então bora pro que interessa. Fazia muito tempo que eu não desenhava Equidius. Aí eu peguei uma referência no Pinterest e comecei como qualquer outro desenho. Quero dizer que separando os membros, desenhando apenas as formas básicas, praticamente só com círculos e elipses pra facilitar o posicionamento dos membros e a proporção do animal. Depois eu fui ligando as linhas que conectam cada elemento básico. Nem sempre sai perfeito, nem sempre sai do jeito que a gente quer, proporcionalmente falando, mas só de você se basear, tentar proporções, se basear em proporções reais, vai ficar muito mais harmônico e isso você pode apostar. Essa técnica é muito boa. Então, independente se você domina ou não a técnica de tirar referência, proporções, se o tamanho não sair exatamente igual, não tem problema. Isso significa que você está estudando aquilo que você está progredindo, que você está exercitando. Então, só de você se basear já é um passo muito à frente. Depois eu venho adicionando pequenos detalhes e com um brush maior. Fiz as listras. Brush. Brush não, é brush. Usando um brush com menos opacidade, eu vou adicionando as camadas de sombra pra facilitar onde a gente vai aplicar sombra na hora da vetorização. Faço o encaixe da letra Z. Finalizo o meu sketch. É isso e bora pro Illustrator. Bom, eu inicio o projeto colando o rascunho numa layer separadamente. Diminuo a opacidade desse objeto, desse rascunho. Aí eu tranco a layer pra que eu não desenhe, não mova o rascunho por acidente. Então eu tranco, aperto no cadeadinho. Aí depois eu crio uma nova layer e começo a fazer a lineart. Depois que eu fico satisfeito com a lineart, com o traço, com o contorno, eu venho adicionando sombras, aonde eu acho que fazem sentido. Eu tento imaginar os membros como coisas separadas, por exemplo, barriga, cada perna, qualquer membro, como elementos separados, porque aí eu consigo aplicar de uma maneira mais precisa a sombra em cada membro. Então fica mais harmônico e é assim que funciona na nossa realidade, né? Depois eu vou fazendo as listras da zebra. Eu tô seguindo exatamente o rascunho, como ele foi feito. Não achei necessidade em corrigir em nenhum momento algumas listras, porque muitas vezes você faz o rascunho e você pode corrigir depois na lineart. A experiência com a mesa tá sendo excelente, a qualidade e a agilidade do processo do seu trabalho muda muito, fica muito rápido. Você consegue criar com muito mais eficiência, você cria fluidamente, você consegue fazer coisas mais rápido e você economiza tempo. E tempo é uma coisa muito preciosa, né? Então ganhar tempo é muito importante. Então esse foi um dos motivos de eu ter investido numa mesa digitalizadora assim. Fora que a experiência é muito... A experiência é outra, né? É muito melhor você enxergar numa mesa digitalizadora, num display. Pelo menos é o que eu acho. Mas também é questão de costume, porque teve algumas ilustrações que eu senti falta em ter a minha sem display, estar fazendo nela sem display. Bom, hora de aplicar as cores. Esse daí é um pack de cores que eu selecionei, que eu utilizo. Existem algumas lógicas que eu utilizo também para colorir. É muito complexo eu falar aqui também e vamos deixar para outro vídeo. Ou se não, vou deixar o link aí no meu... De uma explicação breve de como utilizar cores, como é meu processo, como é a minha lógica. Como fazer combinações, na verdade, né? E para... Aí eu quis colocar algumas plantas, alguns matinhos na ilustração. Então eu peguei da minha biblioteca. Eu sempre desenho uma coisa ou outra e coloco na biblioteca para reaproveitar depois. Isso é muito útil e você pode economizar tempo. Adicionei algumas florzinhas, plantinhas, fiz alguns ajustes. Achei que ficou legal e resolvi finalizar. Esse é o resultado final e é isso. Espero que tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, deixa seu like e até o próximo vídeo. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!